Vados. Vados é um anjo e atendente de Champa, o Akaishin do Sexto Universo. Vados é o assistente e professor de artes marciais do Deus da Destruição do Universo 6, Champa. Ela é filha do grande ministro e irmã mais velha de Vis. Mais de mil anos atrás, Vados treinou seu irmão mais novo, Vis. Personalidade. Vados se mostra bastante travesso, pois Vis a acusou de dar a Beerus e Champa o mesmo bolo de aniversário. Sabendo muito bem que isso se transformaria em uma batalha entre eles, ela apenas riu, mostrando que se divertiu quando eles brigaram. Mesmo assim, ela é muito obediente quando interveio para parar Champa quando ele perdeu a paciência a ponto de não se importar mais com o universo em que eles lutavam foi destruído. Vados é um ser de bom coração e às vezes pode ser bastante direto. Ela também costuma provocar Champa por estar acima do peso. Ela também foi quem apresentou educadamente Champa a Goku depois que este perguntou quem ele era. Ela também mostra preocupação com o físico e os problemas de saúde de seu Deus da Destruição, bem como sua seleção de dieta. Exemplos são mostrados quando ela e Champa caminharam juntos em uma floresta, com Champa se cansando muito rapidamente, levando Vados a apontar sua obesidade como a causa de sua baixa resistência e porque ele não conseguia mais acompanhá-la. Outra é quando ele bebia uma bebida açucarada entre as refeições, o que também levou Vados a declarar que pularia o café da manhã-manhã para equilibrar o peso recém-ganhado de seu mestre. Isso essencialmente a torna a nutricionista de Champa também. Como seu irmão mais novo, Vis, ela adora consumir alimentos diferentes. Também é dito por Vegeta que Vados anda deixando sem aberturas para um ataque afirmando que ela deve ser tão forte quanto pelo menos Vis. Ela também é eloquente e respeitosa, sábia e pode ser bastante implacável quando se trata das coisas pelas quais ela é responsável, ou pelo menos está ciente. Como ela é vista destruindo um planeta quando Champa a ordenou sem rebater um olho. Após o grande ministro anunciar que os universos perdedores no torneio do poder serão obliterados, que apenas os anjos serão preservados. Vados simplesmente fecha os olhos e sorri silenciosamente quando Champa a confronta sobre isso, o que mostra que ela não demonstra afeto abertamente. Em direção a ele, ela também chorou sarcasticamente ao pensar nele sendo apagado durante o torneio. No entanto, apesar de todas as suas provocações, Vados realmente se importava com Champa, pelo menos até certo ponto. Como mostrado por ela se curvar respeitosamente a ele quando ele e o resto do universo 6 foram eventualmente apagados. Ela é uma pessoa muito composta e perspicaz. Digno de nota, ela é o único anjo dos outros universos que tem algum respeito por Goku, enquanto a maioria dos destruidores presentes, Mosko e Herê sendo as únicas exceções aparentes, odiavam e culpavam Goku mutuamente pelo torneio do poder. Vados responde afirmando que eles estão todos em dívida com Goku. Ela apontou que Zeno já iria apagar todos eles com seus universos completamente. Mas a proximidade de Goku com Zeno foi capaz de convencer o Omni King a dar aos universos subdesenvolvidos uma chance de sobreviver vencendo o torneio do poder, que todos eles ignorar. Ao mesmo tempo, ela também pode ser bastante travessa, já que uma vez enxigou intencionalmente uma briga entre Beerus e Champa, ao fazer um bolo de aniversário com apenas uma fruta puff-puff nele. Isso é apontado por Viz quando Beerus e Champa estão lutando. Parece que Vados tem um relacionamento mais próximo com Viz do que com seus outros irmãos, já que ela escolheu se juntar à sessão de audiência do universo 7 depois que o universo 6 foi apagado. Quando isso foi levantado por sua irmã Margarita, um tanto acusadora, possivelmente questionando sua lealdade. Visto que foi o universo 7 quem causou o apagamento de seu universo, ela parecia nervosa em explicar seu motivo. Essa escolha de ficar do lado do universo 7 pode ser devido ao fato de que os dois passam mais tempo um com o outro do que com outros anjos devido ao fato de seus universos serem gêmeos. Aparência. Vados se eleva sobre Champa, mantendo uma altura semelhante a seu irmão Viz. Ela tem um rabo de cavalo, pele azul clara e olhos azuis claros. Ela veste um uniforme verde com um colete preto, que tem detalhes dourados por cima. Muito parecido com Viz, ela também tem um disco parecido com um halo em volta do pescoço. Vados é uma humanoide alta com pele azul pálida, olhos violetas e longos cabelos brancos, semelhantes a Viz, embora ela o use como um rabo de cavalo alto. Ela carrega um longo cetro com uma gema que flutua acima dele, e geralmente segura seu cajado na mão direita. Em torno de seu pescoço levita um grande anel azul claro semelhante ao do grande sacerdote. Seu traje consiste em vestes verdes com ombros inchados, uma couraça preta com as mesmas decorações de círculos brancos e laranjas do Deus da Destruição Champa e uma faixa vermelha. Ela também usa meia calça verde e sapatos brancos de salto alto com sola preta. Habilidades. Vados afirmou ser mais forte que Viz, seu irmão mais novo. Enquanto Viz refuta esta afirmação, alegando que já se passaram mil anos desde que Vados o treinou, Vados estava confiante em sua própria força para sugerir que ela provasse sua superioridade ao irmão. Vados também tem acesso a habilidades únicas centradas no uso de seu cajado, como fazer planetas explodirem sem o uso de explosões de Ki. Ela também mostra a habilidade de criar barreiras fortes o suficiente para suportar a explosão de Ki de Champa, uma arena e até uma atmosfera respirável, através do usuário de sua equipe. Como Viz, Vados é muito mais forte do que o Akaishin que ela frequenta, Champa, capaz de se levantar facilmente por trás e desativá-lo com um simples golpe no pescoço. Como os Frost Demons, ela também pode sobreviver no vácuo do espaço, o que lhe permite atravessar livremente o cosmos sem o auxílio de uma nave ou traje espacial. Renascimento do Arco F. Champa e Vados chegam a um planeta. Champa ordena que Vados destrua o planeta. Um Vados irritado diz que ele mesmo deveria destruir um planeta de vez em quando. Com um simples toque de seu cajado, Vados destrói o planeta. No entanto, Champa observa que o planeta destruído não era seu destino, ao que Vados diz que não era o lugar certo desde o início para desgosto de Champa. Vados, porém, se defende dizendo que não a teria ouvido. Champa ordena que Vados vá para o próximo planeta. Champa e Vados começam a viajar para o próximo destino. Durante a viagem, Champa e Vados encontram Beerus e Viz. Beerus pergunta a Champa por que ele está no sétimo universo, já que o Akaishin do sexto universo não tem negócios em seu universo. Champa responde que ele está apenas visitando e expressa surpresa por Beerus estar acordado. Não acreditando em Champa, Beerus pergunta ao sexto universo Akaishin se ele está tentando roubar comida do sétimo universo. Mas Champa afirma que a comida do sexto universo é superior à do sétimo universo, não expressando nenhum interesse na comida do sétimo universo e afirma que ele é apenas verificando as coisas. No entanto, Beerus sabe que Champa está mentindo e fica desconfiado. Viz informa a Beerus que eles têm um lugar para ficar enquanto Vados informa Champa que eles devem ir, Beerus e Champa decidem resolver as coisas da próxima vez. Champa e Vados vão embora. Durante a viagem, Champa pergunta a Vados quantos eles têm, ao que Vados responde que eles têm cinco. Champa espera que Beerus não perceba o que ele está fazendo até que ele tenha todos eles e ria. Arco Akaishin Champa. Tempo após o renascimento e derrota, Freza, Vados e o Akaishin Champa fazem uma visita a Beerus e Viz no planeta de Beerus. Após seu pouso no planeta, Vados e Champa caminham para encontrar o universo 7 Akaishin e seu assistente. Mas eles os encontram enquanto Beerus estava furioso contra Goki e Vegeta e acidentalmente Champa está envolvido na luta. Assim que a luta acabar, todos os presentes vão para o palácio de Beerus, onde Akaishins e atendentes fazem uma competição onde provam a comida que trouxeram de seus respectivos universos. Depois que Beerus e Viz provam os ovos de pássaro Dondon do universo 6, eles dão a Vados e Viz alguns Capnoodris, que eles acham delicioso. Uma vez que Beerus diz a Champa de qual planeta veio o Capnoodris, Vados é solicitado por Champa para ver se há um planeta Terra em seu universo 6, mas, infelizmente, devido a uma guerra sem sentido, a humanidade foi levada à extinção, irritando os Akaishin. Isso levou os dois deuses da destruição a se provocarem, o que acabou em uma briga, mas eles foram parados por Vados e Viz. Argumentando que se a luta entre as duas divindades levasse à aniquilação do universo 6 e do universo 7, eles finalmente decidiram que um torneio de equipe de 5 membros deveria ocorrer para decidir o destino da Terra do universo 7 e que se o universo 7 viesse ao topo, eles também receberiam super esferas do dragão. Depois de decidir o local e as regras do torneio, Vados e Champa deixam o planeta de Beerus, retornando ao seu universo para pegar as 6 super esferas do dragão que possuem e depois trazê-las para o local onde o torneio será realizado. Após chegar ao planeta vazio Vados começa a criar uma barreira que vai cercar a arena de batalha, uma atmosfera, a arena e por fim lanchonetes por ordem do glutão Akaishin. Após todos os participantes e convidados do universo 7 chegarem ao planeta sem nome, Vados aplica uma prova escrita a todos os participantes dos universos 6 e 7 para medir quem tem os requisitos mínimos para fazer parte das partidas. Poder, mangá e anime. Sendo professor de artes marciais de Champa, Vados é extremamente poderoso. Seu nível de poder é ainda muito maior do que o de Champa, tornando-o ao ser mais forte do universo 6. Vados afirma ser um pouco mais forte que Vis, mas Vis se opõe e diz a ela que já se passou um milênio desde que eles treinaram juntos, indicando que quando eles treinaram juntos, Vados detinha um poder superior sobre seu irmão mais novo. Parece, no entanto, que Vados é pelo menos igual a Vis em combate no momento. Apesar da objeção de Vis, Vados pediu-lhe com confiança para ver qual deles é mais forte agora. Como mostrado na batalha anterior entre Beerus e Champa, Vados é forte o suficiente para nocautear Champa facilmente com um único golpe no pescoço. Vados exibe a habilidade de destruir um planeta inteiro à distância simplesmente tocando em seu bastão. Mais tarde, ela se mostrou forte o suficiente para ser capaz de arrastar instantaneamente 6 super esferas do dragão de uma só vez, que são do tamanho de planetas, enquanto ela voava para o planeta sem nome. No mangá, Vados não foi afetado pelo Beto Voar de Hunshi, que poderia atordoar os deuses da destruição e nocautear os Kaioshis Supremos. Ela também foi capaz de observar os movimentos de Dispo com total clareza, enquanto Champa não. Deve-se notar que, apesar do poder astronômico de Vados, ela ainda está bem abaixo dos gostos do Grande Ministro, e muito abaixo de Zeno e do futuro Zeno, e, portanto, deve sempre ser respeitosa e cortês quando em sua presença. Vindio Games Em Xenoverse 2, ao lutar contra ela, Hit observa que a imensa pressão emitida por seu poder parece ser esmagadora. Viz também menciona que ela era mais forte do que ele mil anos atrás, mas ninguém sabe qual deles é mais forte agora. Declarações de autores e guias O perfil de Vados para a preparação do torneio afirma que sua verdadeira força pode estar acima da diviz. Técnicas e habilidades especiais Voo – a habilidade de voar com o uso do Ki Ki Blast – a forma mais básica de ataque de energia Em Xenoverse 2, Vados pode disparar rajadas de Ki da ponta de seu cajado Imortalidade – como um anjo, Vado só pode ser morto se for erradicado, o que só ocorrerá se ela violar as leis dos anjos. Ultra Instinto Autônomo Como um anjo, Vados está sempre no estado de Ultra Instinto Aperfeiçoado. VAR – uma técnica de transporte usada para viajar para qualquer lugar que ela desejar Aparece como sua habilidade evasiva em Xenoverse 2 Adivinhação, Vados é capaz de usar seu cajado para olhar para qualquer lugar do universo Como seu irmão, ela fechará um olho enquanto usa o outro para se concentrar em olhar através de seu cajado. Como mostrado quando ela estava procurando a Terra do Universo 6 Strike Off Revelation – um golpe no pescoço usado por Vados para derrubar Champa durante sua batalha com Beerus. Golpe final Uma versão mais fraca do Strike Off Revelation usada por Vados para punir Champa quando ele tentou lutar contra Beerus em Xenoverse 2 durante a Hero Colosseum Saga, enquanto Viz fez o mesmo com Beerus. Como é mais fraco, apenas atordoou Champa dolorosamente. Timmy Rewind – em Dragon Ball Fusion 11, Vados pode usar Timmy Rewind assim como seu irmão como um de seus movimentos especiais. Escudo de energia – Vados é capaz de criar um escudo de energia extremamente grande e poderoso que pode durar mais de 5 dias. Era forte o suficiente para resistir às explosões de Kid Champa sem um arranhão. Manipulação de matéria – Vados possui poderes de manipulação de matéria, capaz de criar uma arena, barracas de comida cheias de comida, retratos de Beerus e Champa, arquibancadas e até mesmo uma atmosfera respirável, que exigiria manipulação no nível molecular, no planeta sem nome. Em Xenoverse 2, ela também pode convocar seu cajado do nada, como seu irmão na série principal e seu pai no mangá. Hacking of Destruction – Vados – Super Ataque no jogo de arca de Dragon Ball Heroes e Ultimate Skill em Xenoverse 2, onde ela prende o oponente em uma cúpula de energia verde e a detona. Concerto da Destruição – Vados gera orbs verdes de energia e os lança no oponente. Dependendo da variação, os orbs podem assumir diferentes formas. O Concerto de Destruction tem três versões. Destruction's Concerto – Starfall – Gere dois orbs verdes de energia e lança-os no oponente. Uma das super habilidades de Vados em Xenoverse 2 – Destruction's Concerto – Come cria uma orbe verde que se move lentamente e persegue o oponente. Uma das super habilidades de Vados em Xenoverse 2 – Destruction's Concerto – Meteor – Gera uma esfera verde de energia atrás do oponente, que explode instantaneamente quando é tocada. Uma das super habilidades de Vados em Xenoverse 2 – Condutor da Destruição – Vados acena com seu bastão brilhante para desferir um ataque que não pode ser bloqueado. Se algum orbe do Concerto da Destruição estiver presente, ele atingirá um oponente alvo. Uma das super habilidades de Vados em Xenoverse 2 – Equipamento Cajado do Anjo Atendente – Como seu irmão e os outros atendentes dos Deuses da Destruição, Vados possui um cajado que pode ser usado para uma variedade de funções. Em Xenoverse 2, Vados pode canalizar seu Ki para ele para disparar Ki Blas e lançar suas várias técnicas de Destruction Concerto – Energy Series. Ela também o usa como parte de seu Destruction's Conductor. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!